Como a gente vem falando sempre, registrando, né? Mais um dia de chuva. Todo dia chover na nossa região jaguaribana, nosso limboiro do norte. É com alegria que a gente registra e traz essas informações, né? De mais uma tarde de chuva. Limboiro do norte que vem registrando praticamente quase todo dia. A nossa região está sendo contemplada com todo dia chuvas. E o nosso açude Castanhão, graças a Deus, já recebe água. E a gente vê que as chuvas vêm trazendo esse resultado para o acúmulo das águas do açude Castanhão. E também muitas áreas que estão plantadas em todo o estado do Ceará. Todos os agricultores estão aí contemplando. É alegre por essas chuvas que vai aí fortalecer e trazer a esperança, fortalecer a fé, né? Para esses homens do campo que vêm plantando, vêm trabalhando para ter sua alimentação, da sua família garantida. Tendo uma safra, uma safra recorde nesse ano 2022. Gente, mais uma tarde de muita chuva no nosso Limboiro do Norte. Ô, coisa boa! Com alegria que a gente traz essa notícia. Mostrando aí para vocês que o nosso Limboiro do Norte, a nossa região jaguaribana, estamos sendo contemplados com mais uma chuva nessa tarde no mês de março. Sabemos que o rio Jaguaribe está aí aumentando seu nível, a água chegando no açude Castanhão. Muito bom para que nossa região jaguaribana receba todas essas águas. Isso com muita alegria nós estamos noticiando aqui no Limboiro do Norte que bate muita chuva. Graças a Deus! Região bacana, muita chuva. Barragem das Pedrinhas sangrando. Rio Jaguaribe já aumenta o seu nível. Muita água chegando no açude Castanhão. E o estado do Ceará está assim debaixo de muita chuva. Hoje a fortaleza amanheceu debaixo de muita chuva. Região jaguaribana, tarde de Limboiro do Norte. Que coisa boa! Viu o nosso Limboiro do Norte sendo banhado por muita chuva. Graças a Deus!